Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha, e esse é o Antigo Visor. E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo completasso aqui pra vocês, mostrando dois action figures da série do Spider-Man, que tem saído aí em 2020, 2021, então já peço que você dê uma curtidinha, assine o canal, compartilhe aí com todo mundo, e nos vemos daqui a pouquinho. Olha aí pessoal, estamos aqui com os nossos action figures da série do Homem-Aranha, é uma série muito bacana, é referência principalmente a esse logo, a série animada dos anos 90, finalzinho dos anos 90, aí que passava, né, Fox Kids, depois aí passou até na TV aberta, não lembro se passava na Globo, acho. Essa é uma das melhores séries animadas do Homem-Aranha de todos os tempos pra mim, eu assisti todos os capítulos, ele mostrou praticamente crossover com todos os personagens Marvel, X-Men, Doutor Estranho, mostrou as guerras secretas, os clones do Homem-Aranha, a Tia May, a Madame Teia, nossa, cara, é muito personagem. O Stan Lee aparece no último episódio, então eu tenho uma relação muito nostálgica com esse personagem. Essa série chegou a vir no Brasil, custou aí em torno de 200 a 300 reais aí cada boneco, e infelizmente o Homem-Aranha, o número 1, esgotou, ninguém mais encontra, só encontra agora os novos personagens que têm saído, mas a empresa devia relançar, né, mais versões do Homem-Aranha, porque é o personagem que todo mundo quer comprar, né. Sempre fico triste com relação a isso, porque essas empresas parece que não pensam muito, né, ou não adquirem os direitos adequados pra que a tiragem de uma Mary Jane tem que ser, sei lá, mil, do Homem-Aranha tem que ser 3 mil, 4 mil, porque vai vender, né. Então tá aqui a embalaginha grande, né, você pode ver aí com relação à minha mão, né, uma embalagem grande, porém o personagem não é tão gigantesco assim. Vem aqui nesse formato bem fininho, achei bem legal, entendeu, porque é uma embalagem que não ocupa muito espaço, caso você queira guardar na embalagem. E aqui atrás vem escrito portuguesa, ó, após ser picado por uma aranha radioativa, Peter Parker desenvolve habilidades aracnídeas e torna-se o Homem-Aranha. Tem duas faces pra que você possa trocar, e aqui é alguns dos exemplos dos outros personagens que você vai encontrar, né, nessa coleção. O Eletro, o próprio Peter Parker, né, com a cara dividida aqui, o seu sentido aranha, o Duende Verde, a Gwen Stacy, a primeira namorada do Peter, né, que nas histórias em quadrinhos ela morre. Foi spoiler, né, mas já faz muitos anos isso. E o Demolidor, Derry Devil, tudo referente à série animada. Ele foi lançado pela Hasbro no ano de 2020, tá vendo, ó, o ano da pandemia aí. Mas ainda tá saindo muitas coisas legais. Essa série também é conhecida como série retrô, né, do Homem-Aranha, tá muito próxima à linha Marvel Legends aí. E também combina com o próprio Stan Lee, que eu já mostrei pra vocês aí num outro vídeo, né. E aqui tá a Gwen Stacy que vira Mary Jane. Eu achei isso aqui muito legal, porque dá a liberdade pra você colocar quais meninas que você gostaria, né. Ao invés de você ter que comprar dois bonecos, você compra um só. E aí você vai escolher o rostinho que você quer, né, da Gwen Stacy ou da Mary Jane. Essa Mary Jane, pra mim, é a melhor versão de todos os tempos, tanto desenho quanto ator. É a mais bonita de todas, né, na minha opinião. Vem com uma bolsinha aqui, um caderno da faculdade, High School aqui, Middleton. E parece um jornal, né, que tá fechado. Diler Dugley, esse clarinho diário. Aqui já tá um pouquinho detonadinha a embalagem. E atrás não muda nada. A diferença aqui é uma brilhante estudante com uma mente criativa. A Gwen Stacy é a namorada de Peter Parker. Cozado que só fala da Gwen Stacy, né. Eles ignoram a Mary Jane, né. Mas a Gwen Stacy, ela é, num primeiro momento, a namorada, né. Depois que o Duende Verde acaba matando ela, né. E gera mais um trauma na vida do Peter Parker, porque ele já perdeu o tio Ben. E aí, assim, a Mary Jane preenche, né, esse vazio. Muda completamente a vida do Peter. Chegam até a casar, tem filha, eu acho que é isso. Não tem fim, né, com a Mary Jane. Então vamos tirar da embalagem. Vocês sabem que eu não tenho frescura aqui, né. Isso aqui vai reciclar. E peço perdão pra quem coleciona lacrado, mas eu não me importo de destruir as embalagens. Eu vou cortar aqui na lateral. Vamos lá. Ao vivo. E a cores aqui. Vou acelerar, né. Beleza, aqui já conseguimos tirar. Aqui ele veio um... É só um controle de qualidade, isso aqui. Não interfere em nada. Tá, não diz muita coisa isso aqui, ó. O que interessa é o nosso bonecão aqui. Vamos tirar as partes menores primeiro. Opa, muito cuidado com essas coisas pequenas que elas vão voar. A mãozinha ela vem colada aqui. Caiu tudo. E aquilo. Queridão. O amigão da vizinhança. Olha que da hora isso, hein. Olha só. Tem uma boa movimentação. Olhando de lado. É, dá pra fazer o 360. O braço aqui jogando teias. Tem um segredinho aqui. A movimentação... Nossa, ele é muito flexível mesmo, né. Pra que você alcance vários ângulos do Homem-Aranha. Tá vendo que ele tem uma espécie de um ombro aqui escondido, tá. Metade do peito aqui. Então ele te permite... Tanto mover aqui, quanto aqui. Muitas articulações. Ó. Todos os ângulos. Isso é muito legal, viu. Aqui a mãozinha também. Bem flexível os dedos, tá. Tomar cuidado pra não quebrar. Então aqui é o famoso... Quando ele tá tirando as suas teias aqui. Aqui, movimentação das pernas também muito boa. Aqui também. E do... Só no sapatinho. Gostei também. Aqui o Homem-Aranha de costa, né. Parte de trás, né. Da frente. Tem muita movimentação mesmo esse Homem-Aranha, viu. Não fazia ideia, não. Que era assim, bem legal. Turma costuma pendurar ele de ponta cabeça, né. Solte suas teias. Ah, é muito legal isso aqui, né, cara. Não tem nem como comparar. Aqui vem um punho fechado, tá. Que você pode trocar. Eu acho mais legal deixar assim mesmo. Que a pose clássica dele soltando as teias. Dos dois lados é a mesma coisa, né. Um punho fechado aqui. Deixa um atirando teia e a outra com o punho fechado. Eu deixaria os dois assim mesmo. Que é mais a cara dele fazer essas poses soltando teia. E aqui também não muda muito, tá. Eu também não vejo muita vantagem de trocar. Aqui ele só tá mais... Parece bravo, né. E aqui mais pensativo, né. Querendo uma estratégia, né. Então não muda muito. Vamos ver se ele para em pé, legal. Parte do pé dele que é meio estranhazinho um pouco. Se você quiser fazer ele parar em pé. Não vai ter muita dificuldade. Porque ele abre as pernas aqui. Então ele para, tá vendo. Mas o Homem-Aranha não é muito comum você ver ele em pé, né. Ele tá sempre mais fazendo alguma pose clássica aí. Assim, meio... Fazendo alguma palhaçada bem típica dele, né. Na hora de soltar os seus poderes. Ah, é. Bem legal. Continua como nota 5 mesmo. Nota máxima. A Mary Jane Green Spacey aqui, né. Abrimos. Tá aí. No Homem-Aranha eu acho que só faltou vir uma teia, né. Eu acho que ela vai que não. No Homem-Aranha tem que ter uma teia saindo de algum lugar. A bolsinha dela. Bonitinha. Aqui o diarinho aqui da faculdade. Vou tirar a cabeça da Mary Jane. Aqui a cabeça. Bonitona, hein. E a Green Spacey também não fica devendo nada. Super bonita. Beleza. Então vamos lá. Vamos pôr aqui já na mão dela. Será que dá? Porque ela não tem mão extra. Então você pode pôr a bolsa. Acho que aqui é assim. Só se ela fizer a mão pro alto aqui, né. Tô levando meu caderninho. Aqui, né. Mas é um pouco difícil de aí parar, né. Aqui é mais fácil esse aqui. Vamos tentar pôr a mãozinha dela aqui. E aqui já ficou mais fácil. Jornal. Pegando as notícias pro Peter Parker. Olha aí que bonita ela. A roupinha flexível, tá. Quase que você tirar isso aqui. Aí vem o cinto aqui desamarradinho. Ela gira um pouco a perna. Mas ela não tem tantas movimentações quanto o Homem-Aranha, né. Ela dobra o joelho, ó. E o seu sapatinho aqui, ó. E a parte de baixo, me dá licença. Ah, tá bem fechadinho. Cabeça gira bem, né. Pra cima e pra baixo. Cara, muito bom isso aqui, velho. Muito bom. Então vamos lá. Vamos fazer o sacrilégio de arrancar a cabeça dela. Eu não gosto muito de fazer isso com esses action figures. Eu sempre acho que pode quebrar. Eu não gosto de fazer isso. Operação super delicada sempre. Mas olha como é que é aqui embaixo. A bolinha que movimenta aqui a cabeça dela, tá vendo? É bem grande. Se eu quiser eu posso pôr a cabeça do Homem-Aranha aqui e vice-versa, né. Eu sei que vocês gostam de maluquice, mas... Eu tenho medo de quebrar os bonecos, né. Ao fazer isso. Pronto. Troquei pela Mary Jane. Sua capinha verde. Eu achei que combinou legal essa roupa. E aqui ela levando o jornal pro Peter Park. Uma vez que a gente pluga aqui a cabeça, parece que ela não se movimenta tanto quanto... Tava movimentando com a da Gwyn Stacey. Talvez o... O da Gwyn já seja... Mais maleável, mas... Que a bolinha tenha um giro melhor, assim. Sei lá. Mas tudo bem. Tá funcionando. Ela consegue, olha, olhar pra baixo. Olhar pra cima. Como eu sempre digo, esses bonecos não são brinquedos, assim, né. Só mais pra colecionadores. Então vamos pôr ela aqui do lado do Peter. Tem que sempre abrir a perna um pouco dos bonecos, pra que eles tenham equilíbrio, né. Agora funcionou muito bem. Só achei estranho que, por exemplo, a bolsa aqui não para, né. Não tem jeito, né. Só se colar na mão dela ou ela segurar pro alto, assim. Eu teria que estar encostada na roupa dela, assim. Ela levando aqui escondido, talvez. Mas tá bom. São dois personagens muito bem feitos. Vou te prender na minha teia, Mary Jane. Muito legal todos os ângulos. Também nota 5 pra Mary Jane. Não vou desmerecer ela, não. Não consigo avaliar os outros personagens, mas esse daqui eu tenho certeza que ficou muito legal, de bom gosto aí. Comparando, por exemplo, outros personagens aqui de outra linha. John Wick aqui. Eles são bonecos pouco menores, né. Por exemplo, o John Wick fica maior que ele, né. Proporcionalmente. Não só a altura, mas o corpo, a estrutura óssea. Tudo bem que o Homem-Aranha é o Nanico, geralmente. Podemos considerar que a Mary Jane também, mas o John Wick não é tão grande assim. A ponto de ser muito mais alto, né. O que é no Reeves. Desproporcionais. Então, depende muito da linha que você vai fazer. Quais alturas dos bonecos que você vai querer colecionar. Isso é importante você levar em conta, tá bom. Pra que você possa deixar todos de forma harmoniosa, um ao lado do outro. E tem bonecos maiores ainda. É importante vocês se atentarem a isso na hora de vocês quiserem montar uma espécie de um diorama. E aí, pessoal. Qual dos action figures que você mais gostou? Você gostou do Homem-Aranha? Ou da Mary Jane? Ou, no caso, a Green Stacy? Quais outros modelos dessa coleção que você gostaria de pegar? Comente aí. Qual o vilão que você acha que vale a pena colocar? Lado a lado deste Homem-Aranha aqui. Colocaria o Scorpion? Colocaria o Dr. Octopus? Colocaria o Duente Verde? Qual que você gostaria de colocar, que você gostaria de incluir na sua coleção? Comente aqui o que você achou desses bonecos e se vale a pena pela relação custo-benefício. Então, peço a sua ajuda. Curta o vídeo. É só clicar no botãozinho aí, curtir. Assina o canal, que é bem simples. Tem um botão aí, assinar. Ativa o sininho para receber as notificações, né? Pra que você possa saber as habilidades que vamos mostrar nos próximos vídeos. Tá legal? Compartilha aí com todo mundo, não custa nada. Fala, pô, olha aí, cara. O meu amigão aí, o Drumonyx, fez uma análise de uns bonecos interessantes. Veja aí, né? E dá uma força para esse cara aí, um canal pequeno, beleza? Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho